Oi meu povo, tudo bem com vocês? Como que vocês estão por aí? Hoje eu vim aqui trazer uma receita tradicional da minha família, que é uma família mineira, que é o bolo de fubá cremoso. Em Minas Gerais, o bolo de fubá cremoso, ele forma realmente um creme no meio, e esse creme é de queijo. Dá uma olhada nisso daqui, se dá para acreditar, que coisa mais deliciosa, acabou de sair do forno. Olha para isso gente, olha, olha esse creme aqui no meio, tá vendo? Antes de iniciar a receita, aproveita que você tá aí, deixa um joinha, se inscreva no canal, me siga no Instagram e compartilha meu vídeo. Vamos lá? Tô aqui gente, começando a nossa receita com quatro ovos, uma xícara e meia de açúcar, que pode ser cristal ou pode ser refinado, vou colocar aqui meia xícara de óleo, a minha xícara é de 240 ml, 50 gramas de queijo parmesão ralado, eu vou colocar aqui dentro dessa nossa mistura, um litro inteiro de leite integral, vai todinho aqui dentro também, é bastante mesmo, viu gente? É um litro mesmo, para formar aquele creme de queijo maravilhoso. Depois da nossa mistura bem batida, eu bati uns dois minutinhos, eu vou acrescentar aqui duas colheres de sopa cheias de farinha de trigo e vou acrescentar também uma xícara e meia de fubá e vou bater novamente. E agora eu vou acrescentar uma colher de sopa de fermento em pó, uma colher bem generosa de sopa e vou dar uma leve batida. Nossa massa já está batida e eu vou colocar ela aqui numa assadeira que já foi untada com manteiga ou margarina e ela foi enfarinhada com farinha de trigo. Olha só como ela é bem líquida, tá vendo? Esse é o segredo de formar o creme de queijo. Aqui eu tenho duas xícaras de queijo meia cura ralado. Pode usar outro tipo de queijo também, o coalho, o queijo fresco que tiver em casa. Esse aqui eu acho mais saboroso. E se quiser colocar mais, gente, eu sou mineira, já viu né? Mineiro é um pó ver queijo, então quando eu tenho mais do que isso, eu posso colocar na minha receita que vai ficar bom também. Então agora eu vou pegar esse queijo, que está ralado aqui no ralo grosso e vou colocar por cima da minha massa todinha. Lembrando que essa assadeira, ela tem a medida de 36 por 25. Então vamos colocando tudo aqui por cima da massa. Vai entrar todo esse queijo aqui bem distribuído. Agora, esse bolo vai para o forno, que já está pré-aquecido, na temperatura de 180 graus. Ele fica mais ou menos uma hora, dependendo de cada forno, e ele vai ficar lá até dourar. Olha que lindão que ficou o nosso bolo de fubá cremoso, gente. Tudo que vocês estão vendo aqui em cima, torradinho, isso é queijo. E dentro ele tem um creme maravilhoso também de queijo, e eu já vou partir para vocês verem. Olha que delícia que ficou isto. Olha o creminho de queijo que eu falei para vocês, como que fica. Está quentinho ainda. Pensa numa delícia. Agora você passa um café? Ah gente, isso aqui não tem para ninguém. E se vocês gostaram, não esqueçam, deixa aí para mim um joinha, se inscrevam no canal. Beijo, fica com Deus. Tchau.